A CIDADE NO BRASIL Filho meu, contembro tua vida, acompanho teu caminhar Sei onde é a ferida, sei como fazer parar Saibas o que estás passando, eu passei tudo por te amar Te provo, porque sei que tu podes, este vale atravessar Basta uma palavra e tudo muda Eu levanto as minhas mãos, tudo volta pro lugar Num piscar de olhos arrebato meu povo, mostro o novo lar Ouça minha voz, não se preocupes Siga, vai em frente, não é hora de parar Abra o coração e teus ouvidos, hoje quero lhe falar Sou eu que ensaro, eu que encuro, eu levanto e diminuo Eu esforço e fortaleço, mas abato o soberbo Eu abro a porta, entro na coca, tiro e devolvo a vida Eu acalmo a tempestade e entro no barco ainda Eu detenho tudo em minhas mãos Faço como quero, não convoco reunião Se tu queres hoje provisão, adore com seu coração Adore a ele, exalte a ele, glorifique a ele, louvores a ele Pois tudo vem dele, é dele e por ele A obra é dele, quem comanda é ele Caminhe com ele, trabalhe com ele Valida o amor dele, resista por ele Avance com ele, conquiste com ele Entregue sua vida, tudo está nas mãos dele Adore a ele Sou eu quem ensaro, eu quem cu Eu levanto e diminuo, eu esforço e fortaleço Mas abato o soberbo Eu abro a porta, entro na coca, tiro e devolvo a vida Eu acalmo a tempestade e entro no barco ainda Eu detenho tudo em minhas mãos Faço como quero, não convoco reunião Se tu queres hoje provisão Adore com seu coração Adore a ele, exalte a ele, glorifique a ele, louvores a ele Pois tudo vem dele Pois tudo vem dele, é dele e por ele A obra é dele, quem comanda é ele Caminhe com ele Caminhe com ele, trabalhe com ele Valida o amor dele Resista por ele Avance com ele Conquiste com ele Entregue sua vida, tudo está nas mãos dele Agora e a ele Agora e a ele